Oi, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao Universo da Arte. Hoje, eu trago pra vocês o passo a passo desse jogo de tapetes. Um jogo de tapetes que você pode estar utilizando ele na cozinha ou até mesmo no quarto. Porque esse modelinho fica ótimo pra você utilizar também no quarto. Então, esse é um trabalho muito simples, rápido e fácil de fazer. Ele foi feito no ponto bloquinho, um ponto muito fácil, ideal pra iniciantes. A beleza dessa peça fica por conta desse efeito em degradê. E pra você dar esse efeito em degradê ao seu trabalho, você vai precisar de cinco tons da cor da preferência de vocês. Aqui, no meu caso, eu utilizei tons de rosa. Então, a gente vai usar aqui quatro tons de rosa e finalizamos com o cru. Então, você pode estar utilizando aí tons de verde, tons de azul. Então, você vai ter quatro tons aí de azul, por exemplo, e finaliza com o cru. Então, dessa forma que nós vamos estar fazendo aí o nosso trabalho. Aqui, no meu caso, eu comecei com o bordô. Depois, eu vim pro rosa escuro. Aqui, eu tenho rosa médio. Aqui, eu tenho rosa claro. E finalizo com o cru. Depois, ó, eu venho aqui do mais claro para o mais escuro. Então, vai ser dessa forma que a gente vai estar confeccionando o nosso trabalho. Então, você pode estar fazendo esse tapete em qualquer cor. Mas, você vai estar respeitando essa sequência de cor. Trabalhando do mais escuro para o mais claro. Finalizando com o cru aqui no meio. Depois, você vem do mais claro para o mais escuro. Então, para esse trabalhinho aqui, eu utilizei barbante. Então, eu tenho aqui barbante número seis. São todos cones de 600 metros. Utilizei também agulha de crochê de três e meio milímetros. Se você quiser estar trabalhando com o barbante oito, você pode trabalhar também. Que fica ótimo esse trabalho com o barbante oito. Se você quiser fazer ele com o quatro, você pode fazer e dá para utilizar ele como caminho de mesa. Que também fica ótimo esse trabalhinho aqui como caminho de mesa. Então, esse vai ser o nosso trabalhinho de hoje. Espero que vocês gostem. Antes de nós iniciarmos o trabalho, eu vou passar para vocês a medida aqui do nosso trabalho. Então, eu fiquei aqui com essa passadeira aqui. Ela ficou medindo um metro e trinta de comprimento por quarenta e cinco centímetros de largura. Para o tapete menor, ele ficou medindo oitenta centímetros de comprimento por quarenta e cinco centímetros de largura. Então, esse vai ser o nosso trabalhinho de hoje. Eu vou começar a fazer com vocês o tapete menor, ok? E vou estar dando orientações para quem quiser estar fazendo a passadeira também. Então, vamos fazer juntos o menor. E ao longo do vídeo, eu dou orientações para quem quiser estar fazendo a passadeira, ok? Então, vamos lá dar início ao nosso trabalhinho de hoje. Então, vamos dar início agora ao nosso tapete. Vou fazer o meu ezinho inicial. Feito aqui o meu ezinho inicial, vou começar a fazer aqui setenta correntinhas, ó. Então, vamos fazer setenta correntinhas para iniciar nosso tapete. Feito aqui as minhas setenta correntinhas, nós vamos fazer mais três para virar. Lembrando aqui, se você quiser fazer um tapete mais largo, você pode aumentar mais cinco correntinhas, ficando com setenta e cinco. Se preferir ainda mais largo, pode fazer oitenta correntinhas para iniciar. Tá? Então, eu fiz setenta, depois das setenta, a gente faz mais três para virar. Fiz as três, laçada, volto aqui, ó, na quarta. Aqui na quarta, faço um ponto alto. Na próximo, ponto alto. E ponto alto. Então, nós vamos fazer aqui para iniciar o total de quatro pontos altos. Contando com as três correntinhas que fizemos para iniciar. Feito os quatro pontos altos, faço duas correntinhas, pulo dois pontinhos de base, vou no próximo, fazendo ponto alto. Então, vou fazer aqui uma sequência de três pontos altos. Um para cada pontinho de base, ó. Feito os três pontos altos, duas correntinhas, pulo dois de base, novamente, ó. Três pontos altos. Feito três pontos altos, duas correntinhas. E dessa forma, nós vamos fazendo até chegar no nosso finalzinho aqui do nosso cordão de correntinhas. Até chegar no finalzinho do cordão, nós vamos fazendo essa sequência aqui. Então, fizemos quatro só para iniciar e vamos fazer quatro para finalizar também. Ó, então, cheguei aqui no finalzinho, ó. Para finalizar, ó, eu fiz também meus quatro pontos altos, ó. Então, só no início, ficamos com quatro e no finalzinho. Feito isso, agora, vamos virar nosso trabalho. Levanto uma, duas, três correntinhas. Para dar altura e mais duas para virar. Total de cinco correntinhas. Entro no próximo espacinho e aqui vou estar fazendo três pontos altos para cada espacinho. Duas correntinhas, vou para o próximo espacinho. Três pontos altos. E assim vamos fazendo até o final da nossa carreira. Da mesma forma que fizemos para iniciar, vamos finalizar dessa forma aqui. Ficando aqui, dessa forma, com uma casinha vazia. Antes de nós finalizar aqui, só mostrar para vocês, ó, com quantos bloquinhos nós ficamos aqui, tá? Que eu não contei. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Se você quiser mais bloquinhos, você pode acrescentar cinco correntinhas a mais, para você poder fazer mais bloquinhos. Aí, você vai conseguir fazer um espacinho e depois mais um bloquinho. E assim você vai fazendo, sempre deixando quatro aqui no final. Quatro no início, desculpa, e quatro no final. Ó, cheguei aqui no finalzinho, ó, faço minhas duas correntinhas laçadas. Vou vir aqui, ó, no último ponto, e aqui vou estar fazendo meu ponto alto. Fiz aqui o ponto alto, ó, fizemos duas carreiras. Viro o trabalho, ó, para iniciar a próxima, faço três correntinhas. Dentro do nosso espacinho, vou fazer três pontos altos. Porque, pra iniciar, quando eu for iniciar com pontos altos, eu preciso ter quatro pontos altos, pra ficar igual a primeira carreira. Feito isso, duas correntinhas, ó. Dentro do espacinho, três pontos altos. Duas correntinhas. E dentro do nosso espaço, três pontos altos. Então, é muito, muito fácil esse tapete. Porque ele é todo em ponto bloquinho, ideal para iniciantes. Então, vamos fazendo dessa forma, até finalizar essa carreira. Ó, cheguei aqui no final. Aqui no final, vou finalizar da mesma forma que iniciamos. Sempre temos que prestar atenção nisso. Da mesma forma que iniciamos, vamos finalizar. Então, vou finalizar aqui com um, dois, três pontos altos aqui no espaço. E aqui, ó, vou contar uma, duas, três, aqui na terceira correntinha. Faço um ponto alto. Então, finalizei a minha terceira carreira. Viro o trabalho. Faço três, quatro, cinco correntinhas, ó. E já venho direto aqui no espacinho. Começando a preencher esses espaços. espaços com três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos. Então, essa aqui é a nossa quarta carreira. Nós vamos trabalhando desta forma. Chegando aqui no finalzinho, ó. Faço duas correntinhas e finalizo, então, com... O meu ponto alto. Aqui no último ponto. Então, fizemos, ó, quatro carreirinhas. Viro o trabalho para fazer a minha quinta carreira. Levanto três correntinhas. Entro dentro desse espacinho. E aqui vou fazer três pontos altos. Duas correntinhas. Já vou direto para o próximo espaço. Preenchendo o meu espaço... Com três pontos altos. Ó, eu estou aqui no final da minha quinta carreira. Vou finalizar aqui fazendo meus três pontos altos. Conto um, dois, três. Aqui na terceira correntinha que eu tenho aqui, ó. Faço meu ponto alto, ó. Então, fiz uma, duas, três, quatro, cinco carreiras. Como eu estou fazendo aqui o tapete menor, aqui eu vou estar cortando o meu barbante para começar a fazer a minha troca de cor. Eu vou cortar para o tapete menor, então. A gente vai fazer cinco carreiras e vai começar a trocar a cor. Para cada cor, vai ter cinco carreiras para o tapete menor. Para o tapete maior, vamos fazer oito carreiras. Ó, tenho aqui um que eu estou fazendo ainda aqui, ó. Então, esse aqui é o maior, ó. Esse aqui eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Depois eu troco a cor, ó. Uma, duas, três, assim, vou fazendo para o tapete maior, para a passadeira. Então, é de oito em oito. Eu faço oito, troco a cor e vou fazendo essa sequência de cor aqui. Então, vou mostrar o tapete menor agora para vocês. Ó, aqui estou com o tapete menor. Então, aqui, ó, tenho uma, duas, três, quatro, cinco. Aí, troquei a cor. Vim pro... Então, fiz o bordô. Cinco carreiras com o bordô. Aí, vim aqui, fiz cinco carreiras com o rosa escuro. Cinco carreiras com o rosa médio. Cinco carreiras com o rosa claro. E cinco carreiras com o cru. Aí, depois, ó, eu começo a fazer a sequência invertida. Vou começar a fazer daqui. Do mais claro para o mais escuro. Aí, eu venho depois do cru. Cinco carreiras com o rosa claro. Cinco carreiras com o rosa médio. Cinco carreiras com o rosa escuro. E cinco carreiras com o bordô. Essa vai ser a sequência de cores que nós vamos estar fazendo, ó. Vai ser essa. Então, eu tenho aqui, ó, cinco carreiras no bordô. Depois que você fizer aqui, seis, cinco carreiras no bordô, você pode estar arrematando o seu fiozinho. Então, a gente vem, já deixa, já faz, ó, já esconde ele. Para não ficar com muitas sobras de barbante, deixando assim o nosso trabalho mais limpinho. Então, vamos passando aqui na lateral. Você pode passar aqui, voltar, dar um nozinho. Para deixar ele bem firme. Passa mais um pouquinho e depois corta aqui. Corta a sobra. Então, está pronto. Depois eu faço o mesmo com esse daqui, essa pontinha que está aqui. Agora, eu vou pegar o rosa escuro. Então, eu já peguei aqui o meu rosa escuro, faço o meu oizinho inicial. Vou vir aqui na pontinha. Prendo ele aqui. Onde eu tenho as três correntinhas, venho aqui na terceira correntinha. E prendo. Com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. Levanto três correntinhas. Vou colocar esse fiozinho pra cá. Faço mais duas para virar. Venho dentro desse espacinho. E começo a fazer a mesma coisa que a gente fez lá embaixo. Que faço dentro desse espacinho. Meus três pontos altos. Duas correntinhas. Dentro do espacinho. Três pontos altos. É a mesma coisa. Que a gente trabalhou aqui com o bordô. A gente vai estar trabalhando com o rosa escuro. A mesma coisa. Chegando aqui no finalzinho. Como eu iniciei assim, ó. Vou finalizar da mesma forma. Duas correntinhas. E aqui no último ponto, faço meu ponto alto. E assim, eu vou trabalhando por cinco carreiras na cor rosa escuro. Então, aqui não tem segredo nenhum. O segredo desse tapete fica na combinação de cores, tá? Porque o ponto é um ponto super fácil, ó. Três correntinhas pra iniciar. Agora, entro dentro desse espacinho. Vou fazer três pontos altos. Os pontos não vão mudar. Vai ser sempre a mesma coisa. Só muda aqui a quantidade de carreiras em cada cor que você vai fazer. Só isso. Pro tapete menor, cinco carreiras de cada cor. Pro tapete maior, oito carreiras em cada cor. Então, esse é o ponto, nosso ponto bloquinho. E agora, você vai fazendo dessa forma, nessa sequência aqui. Não importa a cor. Se você estiver trabalhando aí com outra cor, você sempre vai trabalhar do mais escuro para o mais claro, tá? Você vai fazer essa sequência aqui, ó. Então, aqui eu vim do mais escuro, ó, para o mais claro, até chegar aqui no cru. O cru vai ser uma carreira só aqui no meio do cru. Depois, eu começo aqui, ó. Depois do cru, eu faço do mais claro a sequência para o mais escuro. Até chegar aqui, ó, no bordô. Então, nós iniciamos com o bordô e vamos finalizar com o bordô. Então, essa vai ser a nossa sequência para dar esse efeito de degradê aqui na nossa peça. Então, nós vamos trabalhando dessa forma. Eu venho com vocês para nós fazer nossos acabamentos finais, fazendo a nossa franjinha. E finalizando aqui a nossa peça. Ó, então, aqui finalizei a minha última carreirinha. Então, já fiz aqui toda a minha sequência de cores, ó. Para ficar nesse degradê bem bacana. Agora, nós vamos começar a fazer nosso acabamento final. Ó, chegando aqui ao final, na minha última cor. Cortei aqui meu fiozinho, ó. Aqui a gente pode estar arrematando. Para começar a fazer os acabamentos. Coloco aqui na minha agulha e você pode estar escondendo ele aqui por trás, ó. Aí, você arremata aí da forma que você achar melhor. Eu gosto de fazer dessa forma aqui. Nós cortamos aqui o excesso e vamos começar a fazer os acabamentos finais. Vou pegar aqui a linha da mesma cor que nós estamos trabalhando. Nós cortamos aqui, porque eu quero iniciar aqui. Vou começar a fazer aqui os meus pontos baixos. Vou trabalhar sobre toda a minha peça e vou finalizar ele aqui. Aí, chegando aqui, na próxima carreira, a gente já começa a fazer as franjinhas. Aí, ela vai ficar aqui do lado direito. Por isso que eu cortei o fiozinho aqui. Então, agora, a gente vai trabalhar uma carreira só de pontos baixos. Vou prender meu fiozinho aqui. Onde eu tenho as três correntinhas aqui na pontinha. Prendo ele aqui. Prendo com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. Volto dentro aqui do mesmo pontinho, ó. E aqui dentro eu vou fazer um ponto baixo. Então, aqui eu tenho quatro pontos altos, contando com essas três correntinhas. Então, pra cada ponto alto que eu tenho aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazendo, então, um ponto baixo pra cada ponto alto. Aqui onde eu tenho duas correntinhas nesse espaço, eu vou fazer dois pontos baixos. Aqui onde eu tenho ponto alto, eu faço um ponto baixo pra cada ponto alto. Aqui no espacinho, dois pontos baixos. E assim eu vou fazendo até chegar no finalzinho. Até chegar aqui. Daí, daqui a gente vai começar a trabalhar aqui nas laterais os pontos baixos. Ó, cheguei aqui no finalzinho, ó, nesse último pontinho que eu tenho aqui. Aqui também faço um ponto baixo. Faço uma correntinha e vou virar, começando a trabalhar aqui nessas laterais agora. Vamos virar o trabalho. Virei, ó, fiz uma correntinha. E aqui, ó, onde eu tenho esse espacinho aqui, vou trabalhar um, dois, três pontos baixos. Onde eu tenho ponto alto deitado, um, dois, três pontos baixos. No espaço, três pontos baixos. Então, é de três em três, nós vamos preenchendo os espacinhos, ó. Tenho três pontos baixos aqui, aqui onde eu tenho ponto alto deitado, também vou estar fazendo, então, três pontos baixos. E dessa forma, eu vou contornando todo o meu trabalho. Quando você for fazer a sua viradinha, você faz essa uma correntinha e começa a trabalhar aqui, ó. Como a gente fez, ó, na viradinha tem uma correntinha aqui. Nas quatro viradinhas, você faz uma correntinha aqui pra virar, ok? Então, vamos trabalhando dessa forma, contornando aqui todo o nosso trabalho com pontos baixos até chegar aqui. Então, aqui, ó, estou finalizando meus pontos baixos. Aí, iniciei aqui com vocês, ó. Fomos fazendo pontos baixos aqui na lateral. Então, fui contornando todo o meu trabalho até chegar aqui. Chegando aqui, faço, ó, depois os três pontos baixos, uma correntinha. E vou prender com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que fizemos pra iniciar. Fiz uma correntinha porque a gente sempre tem essa correntinha aqui, ó, na hora que a gente vai virar o trabalhinho. Então, ponto baixo, você faz uma correntinha e vira. Então, como a gente tá fechando aqui, fiz os três pontos baixos, uma correntinha pra prender aqui. Então, é bom a gente cortar, como eu fiz, e iniciar aqui onde eu iniciei. Por quê? Porque daqui a gente já vai começar a fazer nossas franjinhas. Então, vou entrar aqui, ó, no primeiro ponto baixo que eu tenho aqui. Ó, com ponto baixíssimo, faço uma correntinha, volto dentro do mesmo pontinho e começo agora a fazer minhas franjinhas. Vou fazer aqui, pra iniciar minhas franjinhas, 21 pontos, é, correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte e vinte. Aí, vai depender aí do tamanho que você quer dar, é só franjinha. Então, eu fiz 21. Vou pular o próximo pontinho, ó, que é esse aqui. Vou no terceiro. Então, prendo aqui no terceiro com ponto baixo. Daqui mesmo, ó, levanto novamente as minhas 21 correntinhas. Feito aqui as 21 correntinhas, pulamos um pontinho de base e vamos no próximo. Prendo com ponto baixo. Daqui mesmo onde eu estou, novamente, vou levantar aqui as minhas 21 correntinhas. Feito as 21 correntinhas, pulamos um pontinho de base e prendemos no próximo. Dessa forma, vamos trabalhando, ó. Vai ficando assim, ó. Vamos trabalhando até chegar aqui. Ó, estou aqui, ó, finalizando a minha última franjinha, ó. Vou pular um pontinho e vou prender aqui, ó. No último ponto. Finalizei, ó, todas as minhas franjinhas. Agora, pra gente fazer lá do outro lado, ó, pra gente não precisar cortar o fio, nós vamos fazer aqui, ó, pontos baixos. Vamos trabalhar ponto baixo sobre ponto baixo, ó. E assim, a gente reforça essa lateral aqui, ó. Fazendo nossos pontos baixos, fica melhor o nosso acabamento, ó. Daqui mesmo onde eu estou, ó. Eu venho aqui pro próximo pontinho e faço o meu primeiro ponto baixo aqui do lateral. Agora, eu vou trabalhando em pontos baixos, ó. Um ponto baixo pra cada ponto baixo na carreira anterior. Vou fazendo dessa forma até chegar lá do outro lado. Quando eu chegar lá do outro lado, eu vou repetir novamente as minhas franjinhas. Dessa forma, a gente reforça essa lateral aqui com pontos baixos. E não vamos precisar cortar o nosso fiozinho. Então, vamos trabalhando assim, ó. Fazendo os pontos baixos em toda essa lateral aqui. Até chegar aqui. Chegou aqui no último ponto, vamos fazer da mesma forma que a gente fez pro outro lado, ó. Daqui, você vai fazer o seu ponto baixo. Faz mais um ponto baixo aqui e começa a fazer suas franjinhas novamente aqui. Você vai fazer a franjinha da mesma forma que a gente fez pro outro lado. A franja aqui. Depois, você vem caminhando, ó. Quando finalizar essa franjinha aqui, você começa a fazer novamente os seus pontos baixos. Nessa lateral aqui também. Até chegar aqui onde nós finalizamos, ó. Aí, chegou aqui, você fecha com um ponto baixíssimo. Então, vou fazer aqui as minhas franjinhas. E já volto pra mostrar pra vocês o resultado final do nosso tapete. Ó, então, aqui já fiz a minha franjinha desse lado. Aqui, fui fazendo meus pontos baixos, ó. Até chegar aqui onde nós iniciamos. Fiz aqui meu último ponto baixo. Feito isso, ó. Vem aqui, ó. No primeiro ponto baixo que fizemos pra iniciar. E aqui, posso estar puxando meu fiozinho pra finalizar, ó. Finalizei aqui. Aqui, eu vou colocar o meu barbante aqui na minha agulha e vou esconder ele aqui por trás. Pra fazer aqui meu arremate. Então, vamos passando. E vamos escondendo esse fiozinho. Aí, depois, só cortar o excesso aqui. Ó, e seu tapete vai estar prontinho. Então, da mesma forma que você fez o tapete menor, vai ser da mesma forma que você vai trabalhar trocando as cores para a passadeira. A única diferença vai ser na quantidade de carreiras. Pro tapete menor, a gente fez cinco carreiras em cada cor. Pro maior, vai ser oito carreiras em cada cor, ok? Então, esse foi o nosso trabalhinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei. E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, eu convido você para se inscrever, acionar o sininho, para você não perder as novidades aqui do nosso canal. Beijos, pessoal, e até o próximo trabalho.